Olha que legal, velho. Ocabone.live Entrou aqui, galera, ó. Ó, todas as redes sociais atualizadas em tempo real, tá? Aqui a gente vai entrar no loop infinito, se vocês verem, porque eu tô aqui, ó. Ó, tá vendo? Imersão dentro de imersão, imersão, imersão dentro de imersão, entendeu? Aqui vocês vão ver se eu tô online ou não. Se vocês quiserem comprar um café pra mim, vocês podem comprar nesse link aqui. Se vocês quiserem ver os últimos vídeos, ó, do canal principal, tá aqui. Se vocês quiserem acompanhar a série inteirinha da saga do Red Dead RP, tá aqui. Clicou aqui, ó. Se quiserem ver notificações, galera, do meu Twitter, tá aqui, tá? Se quiser ser notificado a cada atualização de conteúdo, coloca o e-mail de vocês aqui, velho. Vai ter promoção que eu vou fazer só por e-mail. Então coloca, porque é um mail-in que eu vou ter de contato aí de vocês. Enfim, esse site tá bem legal, tá, galera? Esse site aqui é a referência. Ocabone.live, quer saber todos os conteúdos, vai tá aqui, beleza? Vai trazer novas pessoas pra live. Quero entrar em contato com uma galera que, tipo... Eu tenho uma amizade aqui na internet. Fala, Suicide! Como que tamo? Suicide! Manda seus dados, por favor. Você, Alirahang, eu acho que eu já tenho. Pra eu poder enviar pra vocês. Eu ia enviar tudo hoje de manhã, mas eu... Mano... Eu tive um problema hoje de manhã. Problema não, na verdade. Tá resolvendo as coisas da Valentina, eu não consegui. Tenho, tenho 7 dólares em multa. Porra, Pitbull, vambora, meu irmão! Cês são malucos, velho. Eu fico mal feliz com essas coisas, mas eu fico, tipo, desacreditado. Não é que eu desacredito no meu potencial, mano. Eu acho que se a gente tá fazendo um trabalho todo dia... Não é que o reconhecimento vai vir e a gente vai virar o Alanzoca, mas... Isso, consequentemente, faz você crescer de alguma forma, sabe? Caralho, tá fé! O cara chegou já com o Sub Gift! Tá maluco, velho! Obrigado, meu irmão! Valeu demais, mano! Então, assim... Em consequência, você vai crescer a comunidade. Mas quando a galera começa a botar muita fé, velho... Eu fico meio... Eu fico meio acanhado, de verdade mesmo, velho. Mas obrigado, de coração, viu, galera? Fico muito feliz. Senhor, tudo bem, filho? Se não é o... O Jesus Cover. É, sou eu mesmo, Jesus. Eu sou. Tudo bem, Rousseau? Como que você tá, filho? Porra, Andrade! Obrigado pelo sabedifico do Caipira! Graças a eu, filho. Eu vi que você me mandou um bombom ontem. Eu não consegui responder a tempo. Mas que bom que você tá aqui, viu? Sou maquinista agora, ali na ferrovia, Jesus. Meu Deus do céu! Isso é muito bom, viu, filho? Pra precisar de levar a carga aí no trem, pode chamar a gente, viu? Vambora! Eu vou precisar, sim, em cedo ou tarde. Tudo bem, filho? Tudo bem? Oi, oi! Se não é bem que você tá aqui. Não, eu! Você tá diferente, viu, filho? Ah, é que... Aqui era muito calor, né? Aí eu tava lá pra cima, lá trabalhando. Sim! Coloquei uma louca um pouco mais... Mais pra me esquentar, né? Chefe! Ei, Senhor Jesus, eu vim comprar umas flechas ali, mas aproveitando a prece daqui, você não tem flecha no plecinho ou não? Oh, no plecinho eu tenho. Deve ir lá pra cima, viu? Você vai querer quantas, filho? Ah, umas 10 eu acho que ele resolve. Umas 10? Aí fica 10 dólares, pode ser? Porque eu tô vendendo 1,20 no mercado. Não, sem problema, 10 dólares tá no plecinho urbano já. Vambora! E como que tá a coleta, filho? Ah, tá difícil, viu? Porque a gente tá passando a maior parte do tempo mapeando tudo, né? Porque a gente não tem muita ideia. Aí a concorrência aqui, o pessoal já tá trabalhando faz tempo, já conhece bastante. A gente acaba perdendo algumas engleiras aqui, por exemplo. A gente veio pegar pedido aqui, mas já deslegaram tudo, já. Na verdade, a gente gastou bastante coisa ontem, viu? Às vezes a gente vai precisar, sim. Eu vou vir dar uma olhada ali. Tem que fazer 6 mochilas de 6 quilos pro zinho, filho. Você imagina? Nossa, sim. Aí realmente é muita coisa. Mas isso, no caso, você diz de pele de animal, então. Não só pele de animal, né? É, no fim das contas, a gente precisa também de óleo vegetal, de algumas coisas. Eu não sei se é vocês que fazem. É, não, não. Tá boa. É porque óleo vegetal tá boa e babosa, a gente pode plantar lá também. Algodão. Algodão também. São coisas que eu uso. Gostar que tá me brigando pelo seu gift pro Marlon. Valeu demais. Mas aí eu... Aí eu fiquei sabendo que o pessoal aqui do salão... Mas é um rapaz bom aqui. Ele até me ensinou algumas coisas aqui pela essa parte aqui. Onde tem as plantas e tudo mais. Você tá falando de quem? O Gil? Não, eu tô tentando lembrar o nome dele. Doutor Antônio. Não, foi. É um apelido. Um rapaz, um coletor aqui. Gambiala. Ah, o gambiarra. Ele é bom, viu, filho? Eita. Ele me ensinou aqui umas coisas aqui pelo lado do deserto. Tudo bem, filho? Tudo bem? De um lugarzinho aqui, Jesus. Amém. Se não é o senhor... É você, senhor Alfredinho? Sim, sou eu. Você pintou a barba, filho? Aqui, Jesus. Não, só cresceu. Tô vendo. Meu il do céu. Você não dá calor não, Alfredinho? Acorda, tem uma esquentada. É que eu posei aqui essa noite. Certo, certo. Bom, tá tudo certo então, filho. Não tem... Seu Jesus, eu precisava perguntar um negócio pra você. Vamos lá, filho. Se a gente puder ir lá dentro... Não, porque não tem ninguém que ver. Eu só vou falar pra cima também. Tinha turbina, mandou mais um sub-gift. Que isso, galera? Vocês estão on fire demais, velho. Tá maluco? Obrigado. Batemos mais um hive-train aí, ó. Ô, seu Jesus. Eu não sei se você lembra de um tempo atrás. A gente chegou a ter até uma conversa com o Dom pra cá. Sobre uma produção de umas plantas, né? Não, umas plantas a mais, além da questão do coleta. A toda planta da pavola, sabe? Ah, tô sabendo. Sim, ele não chegou a falar nada comigo. Mas, enfim. Então, mas aí... No caso, é que eu lembro de um tempo atrás aqui, de quando eu trabalhava aqui, que eu vi uns setos manuais aqui dentro. E aí cheguei a perguntar pra você um momento lá. A gente de um jane que você tá falando, filho. Isso, 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 isso. E pra produção lá da pavola, a gente precisa de álcool artesanal. Só que a gente não tem ideia nossa, de jeito nenhum, isso. Não é o álcool industrial padrão, não? Ah, no livro de receita não tá escrito artesanal, Alfred? Você lembra? Provavelmente é industrial, viu, filho? Cês tão aí, ó. Meu, é o industrial. Eu desconheço de álcool artesanal. A gente não tinha nada aqui. Álcool artesanal. Ah, será que é diferente, então? Mas tenta com industrial e veja. Deixa eu dar uma olhada, inclusive, se eu tenho alguma coisa aqui. Ó, eu tenho álcool industrial aqui. Quanto custa um álcool? Eu já não sei. Eu vou ceder pra vocês pra vocês fazerem a experiência. Ah, maravilha. Muito obrigado. Quanto que cê vai precisar? Eu não vou ceder o estoque inteiro, mas dois dá. Sim, uns dois de ajuda. É que a gente tá montando a receita primeiro, né? Pra descobrir como fazer dinheiro. Tenta com isso, porque às vezes, filho, no fim das contas, tá certo. Ah, tomara. Tá certo, Jesus. Muito obrigado. Cadê o primo? Gente, estão trabalhando só vocês dois? Não, não. O primo também tá por aí, mas o primo é muito do meu. Já posso ouvir as moedas. Paralho, valeu pelo Sub-Gift, Tami. Pelo 100 Bits. Mas o Edi... E pelo Sub-Gift. Valeu de coração. Pega uns coladinhos. Esse tempo ele tava pra cá, que a gente teve que fazer uma encomenda grande de papula e de salve do deserto. Aí, tava dando um passeio pra cá. Ontem foi loucura, falei em encomenda. Imagina seis bolsas de seis quilos, filho. E os índios aqui, fecharam a cidade, os índios. Fechou a cidade, tinha uns 15 índios aqui. Nas duas pontas, cercando todo o artesanato e querendo as bolsas, viu? Foi amedrontador, filho. Mas eles pagaram ou não foi um... Escute! Na verdade, eles tinham pagado previamente, viu? Eles tinham pagado com 500 dinheiros sujos e levamos um prejuízo gigantesco, viu? Mas eu espero aí ter estreitado o laço com eles e... É, pelo menos isso, né? É bom pra relação, né? É, então. Com certeza. Falando em índios, senhor Jesus, você não tem por acaso 10 flechas aí na mão? Tem, vamos lá, vou comprar. Ah, você comprou? Não, não, não. Já vai ajudar demais? O China já pegou, tá certo. Não, não. É, era pra ele mesmo. Eu não tenho mais acaso. Inclusive, depois eu preciso comprar um acaso. Não sei se já tem pronto entrega também. De pronto entrega, então. Eu vou ter aqui um sobrando, filho. É um último aqui. O resto eu deixei tudo ali no mercado público. Por quê? Tá, veio pouco pra mim. Tem um prazo de 15 dias pra pagar aí? Ah, pra vocês eu faço, né, filho? Fazer o quê? É, 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 é porque eu não trouxe dinheiro de lá, né? Eu vou te deixar esse arco aqui, pronto. Esse é o arco, filho. É, minha vida. Quanto que sai o arco no precinho? 25 dólares. É o precinho do precinho. Menos que isso é difícil, viu? Tá tudo muito caro pra gente. Mas ali tá 26, 25. Então, vê mais 5 flechas. É, vê mais umas 10, né? 10? É. É, pode ser 10, então. Mais 10 flechas? Sim. Aí as flechas... Você tá com o dinheiro aí, Alfredo? Não, se você não tiver dinheiro, você me traz depois. Mas então vai ser 35, tá? Deixa eu deixar aqui. Eu entrego pro Alfredinho ou pra você, filho? Pode ser pro Alfredinho, assim, então. Aí depois... Obrigado, senhor filho. Aí o... A flecha depois você acerta com ele? Sim, sim. Daí eu acerto. Aí a próxima viagem que eu fizer pra cá, pra coletar ou pra fazer alguma entrega, eu trago o dinheiro do outro águo. Você conseguiu o cigarro? Bota lá, senhor Jesus. Eu vou tentar conseguir mais cigarro, viu? Eu esqueci de pedir no carregamento da semana seguinte. Talvez eu tenha alguma coisa. É importante que vocês... Se conseguir uns 30... Eu vou tentar, filho. Eu vou tentar. É um bom produto, viu? É diferenciado também. É um ótimo cigarro, viu, senhor Jesus. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Se puderem manter em sigilo em relação a um... Ainda que os índios tenham aqui invadido a cidade, mostrado pra todo mundo seu poder de fogo, eu não gostaria que isso vazasse o fornecimento deles a mim, entendeu? Sim, fique tranquilo. Então só vocês que são aqui que vocês são de casa. A gente já trabalhou junto, trabalha junto e é isso. Sem problema nenhum. Qualquer coisa é... Eu tenho zanato que faz, né? Flecha. Veja a cor de madeira, tá certo ou não? Tá certo, tá certo. Carpe deiro, muito tempo, viu, filho? Exatamente. Vamos morar. Desde os tempos que o pessoal usava só a cor, nem existia esse negócio de arma de fogo, né? Com certeza. Esse binóculo aí é útil, viu? Quanto que você paga num desse, filho? É outro pra vocês? 30 dólares. Tô precisando, viu? Você comprou com o Billy Gerker, careca, safado? Não, brincadeira. Paguei 20, senhor Jesus. 20. Aonde? Eu fui numa loja, lá na loja de Valentine, encontrei por acaso. Eu vou procurar isso daí. Eu vou fazer isso hoje. Eu nunca peguei um binóculo, viu? Eu vou fazer isso hoje. Sim, é bem útil. Tá, filhos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar em umas cidades aí pra deixar umas flechas pra carregar os mercados e volto mais tarde, viu? Vocês vão subir, vão tô indo pro norte? Já vai voltar? É, a gente precisa ver se... A gente vai chicar esse negócio atual com o acúlio também, né? Ah, sim, sim. Faça isso, então. Eu vou... Eu vou dar uma volta, filho. Eu volto mais tarde aí, tá? Tá certo. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado, senhor Jesus. Eu que agradeço. Meu Deus do céu. Ajudaram muito. Vambora. Tudo bem, filhos? Perdão, viu? Meu Deus do céu. Graças a Deus, você tá vivo, filho. Podia ser. Mas eu fui. Graças a Deus, o senhor quase morreu. Você, viu? Se fosse outra pessoa, você ia ter morrido de fato. Eu peço desculpa. Eu vou te dar pomada de zinco aqui, filho. Perdão, viu? Você machucou, filho? Muito. Meu Deus do céu. Ai, minha coluna. Isso daí é outra coisa. Você tá doendo coluna aí, viu, filho? Pera aí, velho. Deixa eu ver se eu acho no mercado que eu tô sem aqui no meu estoque. Eu peço desculpa mesmo, viu, filho? Achei que eu ia conseguir parar tempo. Tomei. Toda vez, Jesus. Desgovernada, carroça. Caralho, 2 dólares é uma pomada de zinco? Quê? Vamos dar lucro pro Joaquim Johnson, né, mano? Agora eu entendi a tática de vocês, viu? Vocês ficam aqui no meio do caminho pra ser atropelados, pra eu ir ali comprar um mato de zinco do Joaquim, né, filho? Não, 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 o senhor Jesus, não, o senhor Jesus. Eu entendi, viu, tá? Acho que é boa, viu, filho? Meu, eu. Eu tava fazendo aqui o encomenda. Eu tava fazendo o encomenda. O senhor Joaquim sabe o que ele faz? Sabe o que ele tava fazendo? O quê? Ele tava colocando injeção e pomada ali, se machucando e pedindo pro povo comprar pra ele. Peraí, qual que é o seu sobrenome, filho? É Hale, Oliver Hale. Dá na mão, filho. Faça bom proveito essa pomada. E eu peço desculpa, viu? Não foi proposital, não, mas eu tô achando que vocês estão trabalhando aí em conjunto com o Joaquim, viu? Não é possível. Filho, deu certo das mercadorias lá, ô Gil? Vou lá, então, trabalhar pra você, Joaquim. Tá, tudo bem. É mais, é mais. É mais. Só o que a gente tá precisando agora é da gráfica aí do pessoal da destilaria. Tá precisando do quê? De álcool industrial? Não, álcool normal. E aí eu fiz uma parceria também, uma exclusividade com o pessoal da nova gráfica que abriu aqui embaixo. Só que eles tão um pouco perdidos e eles tão pra me entregar hoje a encomenda. Ah, foi a mesma coisa. Um rapazinho abriu uma gráfica no começo do artesanato, o rapaz não sabia pra onde corria pra fazer as tintas pra gente, viu? Só que a gente... Eu tenho um contato bom, se você precisar, óbvio que você já fechou a parceria, mas às vezes você precisa pronta entrega e é bom você ter dois contatos. Você quer anotar o outro? Quero, eu acho que é o que eu pedi de um rapaz e de uma moça, né? É eles mesmo, pior que eu tô sem aqui. Meu Deus do céu, já até sumiu os números, filha. Preciso atualizar, esse bloco de anotação tá uma bosta, viu? Mas qualquer coisa tem um bloco de anotação azul ali e aí eu pego. Foi onde eu peguei a primeira vez, sabe? Vambora, é isso então. É, e deixa eu te falar, eu quero que o senhor não fale pra ninguém não. Vamos lá, velho. Mas ontem a gente recebeu um patrocínio aí de uma moça aí, mas eu não quero que o senhor conte pra ninguém dos meus funcionários não, porque senão eles vão ficar pedindo dinheiro pra mim pra ficar comprando cela de cavalo, ficar comprando cavalo. E a gente, no começo, a gente tem que focar no nosso salão, né? Fazia um fluxo de caixa aí, filha, precisa não ter prejuízo isso. Isso, e aí eu nem falei pra eles ainda. Fala com o verão, fala pro dente. Ontem a gente recebeu um patrocínio aí de 380 dólares. E aí eu já investi tudo, eu já investi uns 180, eu acho que eu tô com uns 250 dólares só. Mas aí eu vou investir o que tem, aí eu vou vender os produtos e com o lucro que eu tiver eu compro as outras encomendas e aí o que sobrar eu reparto entre a gente, porque se eu falo que eu tô com 300 dólares, já ganho, né? Mas o que o senhor vai repartir, filho? Não é assim que funciona, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. No começo do artesanato, por experiência minha, o que que aconteceu? Eu achei que eu ia dar conta de fazer tudo e várias coisas e tal. Vá primeiro e faça uma pesquisa do que o condado realmente precisa. Sabe com o que eu mais ganhei dinheiro? Não foi com o meu produto mais caro, não. Foi com garrafa vazia, filho. Garrafa vazia, cada fornecimento de mil garrafas já é 110 dólares, quase. Então, o que eu tô produzindo, assim, de começo mesmo, é suco em sopar de bolo. É o que eu tô querendo focar. E aí, agora eu tô esperando o álcool e a gráfica pra eu começar a produzir cerveja e vodka. Só que eu não vou produzir em grande quantidade, porque não vai ser muita gente que vai querer. Eu vou falar pra você que é, viu? Eu, por exemplo, vou ser o maior cliente. O meu e o do céu é o que mais desestressa, filho. E desestressa mais rápido que cigarro. Então seria cerveja, bolo e suco em sopar de bolo. Sim, mas a cerveja em si não é o produto principal, viu? Eu acho que o uísque, ele vai numa balada só. Mas não é uísque, o meu é vodka, é tequila. Então, mas tudo bem, a vodka e a tequila também. Eles são todos estilados. Você vai usar isso daí. É a mesma coisa, ele vai te dar aí uma desestressada mais forte do que você for beber cerveja. Cerveja é em dose pequena. Você acha que eu devia focar em tequila e uma comida? Em sopar de bolo? Ah, em sopar, eu acho que vim demais. O teu sopar tem propriedade do quê, filho? É em sopar de tatu? É de tatu. Tatu, ele entra um pouco aí, viu? Do coração, fica bom. O bolo... Ah, do coração. O bolo não, o bolo... É porque assim, o bolo, ele sacia da mesma forma que o tatu. Agora, esse negócio, essa questão do coração aí, eu não sei. Não, ele mata a fome e ainda dá uma tunadinha no coração, viu? É bom. Principalmente aqui no deserto, o pessoal aqui manda vara pra todo lado. Então, eu vou focar mais em tequila, cerveja e em sopar de tatu. É só esses três. Pega, foca o teu... Toda a tua energia nisso daí, que vai dar bom, filho. Não tem por que dar ruim. Tá, então agora não. Agora eu vou ter que fazer o resto do bolo, que é a comida que eu fiz agora. E depois disso, eu começo a focar isso aí. Dá uma olhada no bolo aí, que que vai dar pra você. Às vezes também enche um pouco aí de energia, né? Às vezes é bom pro coração também, você não sabe. Eu não... Eu nunca experimentei o bolo. Entendeu? Filho. Eu vou encher alguma coisa ali e eu tô indo pra Valentine, filho. Você vai precisar de alguma coisa daqueles lados? É carne de fibrosa só. Eu trago pra você. Eu vou tentar trazer. Eu vou caçar um pouco hoje, viu? Você não comprou um arco pra você não, filho? Nem flecha? Não. Não. Deixei vendendo ali, ó. Mas ali tá muito caro. 24 dólares, seu GG. Ué, 25 dólares o arco. Tá 26 e 25. E na sua mão sai quanto? 20... 25? Na minha mão é 25. Só que na minha mão acabou na minha mão. E se eu tirar da loja agora, eu vou ter prejuízo por causa do imposto que eu já paguei. Acabou os arcos, tá? Não vai dar mais pra você comprar isso. Acabou de acabar aí. Eu não sei quem comprou. Eu acho que tem Valentine. Eu acho que tem Valentine. E eu tirei de lá. Não tem nada em Valentine. Pelo menos o meu arco não é. Ontem de madrugada não tinha? Não. Não deixei nada de arco Valentine. Não, eu tirei flecha. 6 horas da manhã tinha. Eu vou ver lá então quem que é. Vou ver quem que tá vendendo lá. Tá. How? Tudo bem, filho? Senhor índio! Senhor índio! Tudo bem? O que é que tu queres, Rocico? Tá calor, não? Como que vai as coisas? Fala logo o que é que tu queres, Rocico. Tô conversando com você. Tô querendo saber se tá tudo bem. Tá tudo certo, filha. Certo, certo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Não tem uns laços, não? Uns arcos aí pra providenciar, filho? Você tá indo buscar? Amém, filho! Acho que aí foi buscar, viu? Fala, Arcanos! Deixa eu dar o VIP pro Arcanos aqui, mano. Eu tirei a moderação dele. Tem que dar VIP. Pera aí. Ah, como que tamo? O Arcanos, o Gambit virou parceiro da Twitch, viu, meu irmão? Graças a você aí, velho. Que legal, ele ficou super feliz, mano. Me agradeceu e tal por ter feito a ponte. Não tem VIP esmeralda, não, viu? Já entreguei ontem, Marco. Foi super legal. Porra, o cara tá com quase 100 mil inscritos na Twitch e o cara não era parceiro, velho. Tá bom? Tá maluco? Nunca dei calote de ninguém. Tá bom? Amém, filho! Tudo bem? Tô ótimo, seu Jesus. Graças a eu. O meu pai amado. Ah, D.K. Dom Toretto. Calor da desgreta que é nessa cidade aqui, viu? Sim, sim, chegou hoje, filho. Não, rapaz. Eu tô de viagem. Vim lá de Blackwater. Meu Deus do céu, Blackwater é melhor que aqui o clima, viu? É mesmo, viu? O problema é que tem a Dona Santinha que trabalha lá. Daí faz daquilo no pior lugar do mundo. Ave Maria, Pai do céu. Minha mulher tá trabalhando lá também. Aê, quem é a sua mulher, filho? Ela trabalha no hospital também. A Narhima. Ah, sim, sim. Achei que era a Dona Santinha. Isso, eu ia salvar a minha vida, viu? Amanhã tá espalhando que é minha noiva por aí. Não, rapaz, não. Aquela mulher lá, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. Tô um pouco nervoso aqui, viu? Por que que você tá nervoso? Eu tô com as pernas... Eita, nois. Fala 300, Jesus. Fala 300. Eu tô com as pernas nervosas. Deixa eu dar um vídeo pra você aqui, ô. Ela tá andando sozinha. Ó. Eu tô com espasmo nas pernas. Não consigo, papai. Me dá uma vontade louca de sair andando. Ah, parou. Ah, você vai precisar ir, ó. Andar pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita. Tudo junto, entendeu? Como se fosse sair do teu corpo. Daí, para. Abra, Maria. Consegui, para. Consegui. Graças. Graças a você, viu? Graças a eu, filho. Agora eu consigo encher meu cantil. Pelo amor de Deus. Aí, ó. O Dominique tem que fazer... Eu falei pro Dom aí, galera, que ele tem que fazer live. Falei pra ele hoje no negócio. Ele falou que não quer, que ele não gosta de... Oi, Jesus. De fama. Falou que é um cara muito reservado. Low profile. Você tá vendendo arco e flecha ainda, não? Eu vendo sim, filho. Vou ter na quarta-lua agora. Vai querer, filho. Quarta-lua, é? Rapaz, eu tô... Acho que eu vou querer sim, viu? Vambora. Quarta-lua que vem? Sim. Mas é o seguinte. Eu deixei ali umas flechas pra vender. Garante as flechas já, filho. Tá difícil. Tá difícil, né? É isso, isso. A situação tá mais difícil no meu bolso, viu? Eu ia pegar pelo menos umas... Umas dez flechas, mas eu só tenho oito dólares no bolso. Você tirou o cara, o cara conheceu pelo TikTok, saiu também do GTA e veio pra cá, é lucro. Bom, se você quiser, oito dólares que você tem, que você falou. Pra ser mais exato, oito e oitenta e seis. É da oito flechas. Mas faz o seguinte, filho. Aguarda então, espera, porque não vai adiantar, você não vai atirar com nada. É verdade. Deixa eu ver ali. E só na porta-lua que vem, mãe. Deixa eu só ver uma coisa, peraí. Vai lá. Opa, moço, bom? Moço? Amém, filha! Ai, que susto! Tudo bem? Que susto! Meu Deus do céu, tudo certo? Ai, tudo certo. Como você tá? Graças a eu, tudo bem, viu, filha? Calora, Guinho, eu tô vendo que você tá com dificuldade aí com as roupas, viu, filha? Ah, então, pois é. Um pouquinho, mas já tô sobrevivendo, já. Certo, certo. Eu tô indo lá pra Valentine, viu? Você vai precisar de alguma coisa? De armadilho, filha? Não, não. Eu vou lá pra Tamuíde agora. Certo. Seu nome, filha? Morgana. Senhorita Morgana. Eu acho que eu já te vi em algum lugar, viu, filho? Já, já me vi. Não, você me viu em uma Valentine, você me viu em Blackwater, você me viu? Eu tô em todo lugar, já, Jesus. Sim, você é quase um de presente, né, filha? Então, né? Você vê, viu? Meu Deus do céu. Mas tá bom, então. Eu vou indo, viu? A paz de eu, filha. Eu tá bom. Amém! Amém! Essa era uma das pretendentes do Thomas. Você pode mostrar a câmera do seu jogo? Tô achando que... O meu tá muito escuro. Posso chamar o seu jogo pra vocês? Pera aí. Seguinte, galera. Eu uso, na verdade, o mod gráfico também. Esse mod gráfico é muito bom, inclusive. Deixou o jogo mais bonito e tal. Primeiro passo, acenda a luz. Tá aí, ó. Eu jogo tudo, qualidade de textura, no ultra. Nível de... Predefinido de partícula eu deixo na metade, ultra, ultra. Qualidade da sombra alto. Sombra pesa muito. Dá uma clipada aí. Depois você dá uma olhada com calma. Mano, as RP ontem foi animal, véi. Vocês tão malucos. Foi animal a RP ontem. Leonidas. Deixa eu pegar mapa e bússola e vamos subir, véi. Já ia pra ter subido. Fala, Cote, Matheus. Mano, vai sair o episódio de ontem. Daqui umas três semanas. Duas semanas ainda, mas... Eu vou tentar editar uns 5, 10 minutos pro YouTube rapidão. E soltar lá pra vocês. Opa, tudo bom, filho? Pode falar. O senhor pagou nessa sua carroça ali? Olha, eu comprei usada. Eu paguei 150 dólares mais 200... Ouro de herança. Foi isso. Mas é que eu comprei usada. É uma boa carroça, viu? Eu tava prezando uma carrocinha assim pra me conseguir melhorar pra fazer dinheiro. Então... É porque uma nova tá muito cara. Mas por que você não faz o seguinte, filho? De qualquer forma, os dólares você vai precisar ter. Quanto que você tem? Não, eu tenho pouco ainda. Faz o pezinho de meia aí que vale a pena. Porque a carroça, ao contrário do cavalo, você carrega muito mais, viu? E é mais rápido também, mais seguro. Você passa pelo suarana e ela não te ataca. Pelo urso, ele finge que não viu. Eu quero comprar uma carroça que é pra me minerar. Eu até vi o senhor Billy Guerra ontem aqui pela noite. Só que ele disse que não tá mais trabalhando com a Ferrari. É só o irmão dele e tal. Então, ele precisou sair por conta de conflito de interesse do condado em relação à candidatura dele à prefeitura, viu? É, mas eu vou ver se o senhor souber de alguém, às vezes querendo, assim, vender uma carroça, assim, com as luas aí pra frente. O senhor me avisa, viu? Eu te aviso. Deixa eu anotar o teu número de novo aqui. Senhor Jesus Pover. Como que é o seu nome mesmo que você falou, senhor? É Russo. Russo. Pode botar Jesus Pover aí que o senhor vai lembrar de mim. O senhor tem essa careca aqui também, assim? Desse jeito? Nunca fui careca, filho. Nem sei o que é isso, viu? Não foi eu que inventei isso aí, não. Qual que é o teu... É, 15 e 52. Pronto. É isso. Mas quando eu souber de alguém vendendo uma carroça aí usada, eu sou... Pode ficar tranquilo. Mas você já falou com os irmãos Guerra, já? Eles devem ter alguma coisa. Eu mandei pombo pra eles ontem, igual eu mandei pro senhor, mas nunca me respondeu. É, eles são culpados também, viu? Eu tava na correria ontem, não consegui. Era a casa de vida ou morte, literalmente, filho. Amém, Jesus. A paz de eu, viu? Eu tô indo pra Valentine. Nos vemos em breve, senhor Russo. A paz de eu, filho. A paz, Jesus. Amém! 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 A paz de eu, filho. Caralho, serião, velho. Eu não consigo responder no WhatsApp, mas sério? Qual que é a vantagem disso, ô Arkane? Em relação a isso? Eu não sei a vantagem. Puta que... Aonde que essa... Mano do céu! Literalmente, mano do céu. Olha isso aqui, velho. Como? Aonde que estourou a roda da carroça? Eu não passei em nada, galera. Vocês estão de brincadeira comigo, velho. Você sabe o que dizem. Não se pode fugir de karma. Tá bom, você respondeu já, Bigodex. Cara! Sobre-se de três rodas. Vambora. Virou um triciclo. Ô, Lobo. Aquele RP que nós fizemos ontem, a gente teve pelo menos uns 500 dólares de prejuízo, velho. Chutando baixo, tá? É que eu já lucrei muito com os índios. Mano, a gente fez o RP impossível ontem, mano. É humanamente impossível você fazer mochila de 6 quilos, velho. É humanamente impossível. Não tem como fazer, velho, em um dia. E a gente conseguiu. A gente conseguiu, velho. A gente é foda. Foi o Lugo Gordo, certeza, Prudente. Foi mesmo. Ô, galerinha, voltando a perguntar. Toda live eu tô perguntando. Quem que aqui vai colar na PGS? Jesus, então. Aí que tá... Foi eu e o Dom e... Cara, a galera deu uma correria. O Daniel aí fez um vídeo, velho. O Daniel que tá na live fez um vídeo sobre... Foi legal. Ele soltou no YouTube. Foi uma pedrinha minúscula, velho. Explodiu a roda. Você tá de sacanagem, mano. É nóis, Daniel. Vamo que vamo, meu irmão. O Daniel também faz live aí, galera. Tá no condado com nós. Tô vendendo dois ingressos da BGS. Fim de semana, 800 caro. Ó o Android, coitado. Peraí, barulhão que tem. Tá tudo bem, Valioso? Nossa, que susto. Achei que ela tinha caído. Valentina derrubou um negócio gigante ali. Susto, meu irmão. Porra, velho. Eu fico com o cu na mão, viu, mano? Quando cai alguma coisa, faz barulho alto aqui. Não é recheio de não. É o mod mesmo. Fica bem bonito. Que? Meu, eu. Dando-me um walk pra frente. Recheio de... Cara, eu já não conheço, mano. Nenhum. Eu sei que a galera do Daltal não curte muito, não. Que ormozão. Mano, nossa RP ontem foi animal. Ele não poderia ter terminado melhor, tá, galera? Jesus, ele nunca ganha totalmente uma guerra, velho. Ele sempre sai aí ferido. Não sei se vocês perceberam isso. Mod que tira no mato e aumenta a cabeça do personagem. Isso é estranho, velho. Dor e desespero. Então, esse JC é meio Chapolin mesmo, velho. Talvez tenha invasão, talvez. 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 É rolo, tá? Deus, Jesus. Amém! Tá sem a roda aí, senhor Jesus? Ah, eu tô trabalhando equilíbrio, filho. Sim. Com quatro rodas, a vida é muito fácil. O negócio vai ficar com três rodas. Às vezes, duas é melhor também, viu? Como vocês estão? Também. Também. Certo, eu tô indo pra valentão, tô indo num passinho aí, viu, filho? A gente se vê, rapaz, viu? Se vimos. É certo, bom viajinho. Amém! Não muda muito do equilíbrio do cavalo, ó. Com três foda, galera. Mano, eu tirei um monte de comando que tinha aí. Eu vou voltar um monte de comando agora. Na verdade, eu vou colocar o comando das lives de quem faz aqui no Daltown. E mais pra frente no complexo também, que eu vou fazer RP lá agora. Também. Tinha o comando com mod? Deve ser exclamação gráfico. Vai ter gift card na loja? Vou colocar na próxima. Não capota, a carroça tá nem rodando. Use exclamação gráfico aí, que vocês vão ver. Pô, esse mouse pad gigante é muito bom, viu? Vê se é exclamação mod. Eu fiz, velho. Eu deixei isso daí. Eu deixei isso daí, velho. Eu deixei isso daí. Exclamação mod gráfico. Tudo junto. Aí, ó. É esse. É esse que é o mod gráfico que eu uso, tá? É nóis, é nóis. Fica bonitão o game, hein? Exclamação 3 minutos de forte. Vai se fuder. Mano, eu vou fazer RP de Jesus lá também. Eu tenho um etilist lá. Preciso criar conteúdo no GTA também, galera. Roda o mod gráfico. Fala, peruso. Roda. Eu acho que roda. Testa, testa pra ver. Então, eu também acho que tá bem resenha lá, viu, galera? Só que é o que eu disse. Eu tô muito hypado com o negócio. Eu não tô sentindo necessidade de fazer RP em outro lugar. Mas eu tô perdendo uma boa oportunidade de crescer, velho. De eu fazer só live de RP de Red Dead, eu tô crescendo. Mas lá eu posso amplificar também, sabe? Fazer nos dois é mais inteligente do que fazer em um só. Dá pra fazer um conteúdo legal lá também. Então, Gigi, eu ouvi dizer mesmo. O que aconteceu com o CDA, cara? Era tão referência, né, mano? Caralho, passei batido. Fala, Coranda! Caralho, você tá sumido, meu irmão. O que aconteceu, Coranda? Tá tudo bem, meu irmão? Tá bem de saúde? Tá tudo bem, meu irmão? Eu vi o Coringa falando sobre... Porra, dá dó, né, de saber disso daí. Era o servidor referência. Mano, eu acho que não tem como competir com o complexo, mas... O que que eu faria se eu fosse dono do servidor da administração do CDA? Eu mudaria totalmente a política do game. Porque não dá pra você ter dois servidores de criação de conteúdo desse jeito. Eu fazia um servidor de hard RP. Já era, tá ligado? Seria o mais inteligente de se fazer, né? Você curtiu, Lucas? Eu faria um servidor totalmente diferente. De facção, sairia fora. Acabaria com tudo. Eu faria um servidor de hard RP. Então, mano... Será que não, Lacroix? Será que não rola mais servidor de hard RP? Olha o Red Dead, mano. Tá fazendo. É um servidor de hard RP. É a mais difícil economia aqui do que qualquer outro servidor. O que a gente tá fazendo? Então, Trippi. A sensação é essa. Server de GTA nos 90. Sério, Kuranda? Hard RP, mano... É um servidor que você não tem colher de chá, tá ligado? A economia é difícil. Você tem que jogar, se dedicar muitas horas pra você fazer aí... O teu pé de meia, pra você ter teu carro, pra você fazer as coisas. Não é uma coisa fácil de se... De se criar, como diz. Eu tenho que voltar no acampamento, né? Real que GTA, mano... Ou você... Tipo assim... O que que eu tô sentindo? O fato também da decadência do CDA... Que não seja... Eu não vou falar que é decadente. É um servidor decadente. É um ótimo servidor, tá, galera? Não tem nada a ver isso. Mas... A decadência do CDA se deu... Pelo fato de que... Eu acho que os servidores de GTA... Estão perdendo espaço, mano. Acho que tá ficando obsoleto. Então, assim... O que que vai acontecer? Você vai concentrar a maioria dos jogadores... Em um servidor-chave... Que seria o complexo hoje... E a galera que quer criar conteúdo foda... Ia pra esse negócio, entendeu? Ô, Luanzinho... Hoje... Talvez a gente vai ter forte daqui a pouco. Eu acho que o bagulho tá cada vez... Eu acho que tá encolhendo, velho. Eu acho que a galera tá meio que... Sei lá, meio saturando. Posso tá muito errado, tá? Agora a Red Dead, mano... A Red Dead tem um potencial gigantesco. Não, perder no hype pro Red Dead não perde. Não é isso. Cara, ainda que... Porra... Os caras... Que que eu acho que o cenário do GTA RP esteja caindo... Você tem os maiores streamers fazendo, né, mano? Porra, você vai ter o Paulinho louco... Pegando 120 mil na live dele... Você vai ter uma galera em ascensão sempre no negócio. Mas... O Red Dead, em proporção ao tamanho que ele era... Tá crescendo sim, mano. Tá crescendo sim. A galera tá procurando conteúdo. É... Eu vou pra Sendeni. Eu vou precisar ir pra lá... Porque eu tenho que pagar a multa... Antes que o desgraçado lá... Acha a gente, viu, galera? O... O Sr. Galo... E prenda Jesus aí, velho. De graça. Medeiros e Zeador. É muito mais... Olhou, sorriu, mandioca, não vou brilho. Oh! É... Que tá lindo. Como que tamo, meu irmão? Você acha que é de gurizada o GTA? Eu também acho. Eu também acho que é um público mais jovem e tal. Mas, mano... Eu comecei a ver... O que que eu percebo? É... Eu também acho que ele vai, mano. E eu quero muito que ele vá, tá ligado? Eu quero muito que ele comece no Red Dead. Não importa o servidor. Se fosse aqui, seria ótimo. Mas na falta do excelente... Nós tem um ótimo. Que ótimo. Faça no Texas, tá ligado? Não tem problema nenhum. O importante é ele trazer... Os... A visibilidade dele... O peso que ele tem na comunidade... Pra galera começar a olhar pro Red Dead, meu irmão. Isso daí... Todo mundo ganha com isso, tá? Ah, eu acho que daí vira farofa, ô Delacroix. Eu acho que daí vira farofa. Você colocar um servidor sem o atlet é muito difícil, mano. Xé, eu não sei qual que é a opinião dos caras. O... O Curanda tá aí. Se quiser Curanda, eu... Eu mando mensagem pro Paulinho. Não tenho nenhum contato dele, mas eu consigo chegar nele. Eu tenho um amigo que tem um amigo vizinho da tia, do... Do amigo do primo dele. É... 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 Irmão do amigo meu. Ai, caralho. Finalmente te peguei online. Nossos horários zen estão batendo. Tá maluco, Caio Lassol? Vai se fuder, velho. Sou casado com a igreja. Como assim você me pegou? Hoje não. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo Prime por ter me escolhido hoje, velho. Ele já entrou em contato com nós. Ô, louco, Curanda. Conta pra nós. O que que foi aí, velho? Fofocas, galera. Ah, galera já não gosta de Jesus. Vai gostar do Paulinho louco? E olha que eu nem cago no RP ainda, vivo. Eu não faço anti-RP. Mano, se nós trombassem eu com ele no RP, velho. Se entrasse em conflito, ia ser engraçado. Porque nem Jesus nem ele abaixa a cabeça. Só que de jeitos diferentes, né? Nossa, o público dele vai querer passar por cima de todo mundo. Mas é bem isso que eu tô falando pra vocês, galera. Tipo assim, tem uma galera que não entende. Mano, eu tenho noção que às vezes eu fujo do RP, tá ligado? No servidor. Tipo assim, eu fujo do RP o quê? Eu tenho ali licença poética pra fazer umas coisas que eu curto fazer, né? Soltar raio, o cara era 4. Mas não interfere no RP de ninguém. E assim, nunca causei nenhum dano ou prejuízo a alguém no RP. E o conteúdo meu que eu tô criando, eu faço conteúdo misto, velho. Eu faço hard RP bonitinho, que tem que ser feito no condado, né? Como comerciante e tal. E ao mesmo tempo, eu zoou, cara. Mas eu tô todo dia lá, velho. Todo dia eu tô postando conteúdo, tá ligado? Todo dia eu tô focando. Tô postando conteúdo. Eu não escondo o nome do servidor nem fudendo. Eu divulgo o downtown pra caralho em cima do conteúdo. Não que precise da minha divulgação, que isso vai fazer a diferença. Mas porra, mostra que eu visto a camisa do server, tá ligado? E eu não fico arranjando picuinha com ninguém, não, velho. Não dou flame em ninguém, quer que se foda. Xé. O Defante é maluco, velho. O Defante, ele é louco mesmo, tá ligado? Uma linha T não ia ter que tomar banho ou não. Então, cara. Mas eu acho que cada vez... É que é assim, velho. Não é... Assim que... Como tem espectador que tá saturado... Aqui é o Paulo, ele te metendo uma barra lá na cara do nada. Mas talvez não, velho. Talvez a ambientação do cenário seja diferente, cara. A gente tem que ser... Mano, vocês tem que parar e ver. Porque assim... O GTA... O cara já é cria de GTA, tá ligado? Ele já tá à vontade no bagulho. Aqui a ambientação, a época... O RP da galera já é mais sério. Você acaba sendo, sei lá... Conduzido a fazer um RP um pouco mais sério também, sabe? Não é... Sim, ele tá tendo contexto em todas as lives dele. Eu vejo isso, velho. Ele tem contexto em todas as lives. Ele coloca... Porra, invasão tal... Coisa tal... Ele faz, mano. Ele cria mesmo. E o legal do Paulinho é que ele não faz lives de 5, 6 horas não, mano. Eu tava conversando com o Bob sobre isso. Ele fala, mano... O cara faz lives de 3 a 4 horas por dia, pega o público, o app, se dá tudo de si e sai de boa. Ele é muito dedicado, mano. Ele é profissional no que ele faz. É muito da hora isso daí. Então, mano... Mas é igual... O ambiente proporciona isso pras pessoas, velho. O Paulinho... Não foi ele que moldou o complexo. Mas sim, o complexo moldou ele. Na verdade, ele já era, sim, em outros servidores. Mas, assim... Ele se encaixou muito bem porque o servidor inteiro tem essa mentalidade, tá ligado? De criação de conteúdo. De gerar conteúdo todo momento. Enfim. De zoar e o caralho a 4. E, porra, é divertido. Tem... É um conteúdo que a galera consome. Eu... A minha preferência é um pouco diferente. Eu, por exemplo... Eu gosto do misto. De pegar, aí... Um conteúdo que seja... Um pouco mais sério. Mas que tenha espaço e licença poética. Pra você poder zoar e brincar com a situação, porra. É isso que gera entretenimento. Sim, o Bob, mano. O Bob é um amigão, velho. Ele cola na live de vez em quando, aí. É o Michael Jackson e o... E o Fred Mercury. Ele é, mano. E, tipo assim... A galera não entendeu ainda. Tá ligado? Mano... Servidores e servidores. Servidores e servidores. Se você quer um RP de criação de conteúdo... Frenético. Sem parar. E, assim... Você vai assistir... Um complexo. Você vai assistir um CDA da vida. CDA nem tanto mais, né? O próprio NoPixel. Ele é um pouco mais misto. Mas ele é mais RP do que o próprio complexo, né? Em relação à história e tal. Mas se você quer assistir um criação de conteúdo, meu irmão... É o complexo. É inegável que o entretenimento que os caras fornecem é a mais de qualidade, tá ligado? Agora, mano... Se você é um cara... Fanzão de Netflix... Se você é um cara que procura história, contexto em tudo que você assiste, meu irmão... Porra, vem assistir nós. Tô brincando. Mas assista a galera que tá fazendo RP de Red Dead. Porque o conteúdo de época é muito bom, mano. A galera consegue fazer um negócio da hora, mano. Entendeu? Aqui o entretenimento é diferente. Mas assim, mano... Tem espaço pra todo mundo, né, meu irmão? Deixa eu ver se eu acho aqui um binóculo pra comprar. Porque a gente já tá incendendo aí. Dá pra resgatar isso? Não, velho. Eu preciso fazer esse resgate. Só que é o seguinte... O que que eu tenho medo, mano? É muito difícil você conseguir corte, tá? A gente faz 4 ou 5 horas de live. Você pode gerar cortes aí. Mas assim... Eu tô tentando manter o nível de qualidade nos cortes que a gente tá mandando pro TikTok. E eu não quero cair esse nível, tá ligado? Porque se for pra mandar qualquer coisa, eu mando. Todo dia. Só que daí, no meio de uma cena da hora, lá, de repente, aparece o velho falando... Ou sei lá, mano... O Ricardo Milos, né? Vocês vão foder com o meu conteúdo. Então, assim... É mais fácil eu tirar, tá ligado? Eu falo... Porra... Deixa aí o controlo. Tinha os aplausos aí, que era da hora pra caralho, mano. Porra, deve ter aí, Andrade. Eu não deletei, não. Então, assim, você imagina. Eu já deixei o resgate do cenário aí, que já é uma coisa que atrapalha, tá? O mal uso tirou, velho. Mano, um dia eu levei spam de 5 minutos de palma batendo aqui na live, mano. Eu fiquei maluco. Maluco, velho. Porra, caipirão. Vamos ver, vamos ver. Fala, louzeiro. Oh, 5 minutos de palma. Eu falei nunca mais. Cara, eu fiquei de um jeito... Valeu pela hidratação. Eu fiquei de um jeito, eu fiquei traumatizado. Eu falei, mano, nunca mais coloque essa porra, velho. E não coloquei. Acabei de pagar. Se eu não pagar, o galo acha nóis e me prende, mano. Não quero fazer conteúdo em sísica hoje, não. Hahaha. Sem deninho é a cidade mais movimentada, Luanzinho. Por isso que tem mais NPC mesmo. No próprio Red Dead single player. Olá. Olá, Sherry. Sem deninho tem vida própria, né, mano? Os NPCs, ele cria uma atmosfera muito boa, velho. É um bagulho bem pick-blinder, esse daqui. Vamos ver se a gente acha... Vamos ver se a gente acha... Olha. Binóculos aqui. Nossa, cara. Os indígenas, eles fazem um RP federal, meu irmão. Eu não sei, mano. Se eu fosse o Paulinho louco, falando a real pra vocês, sou fanzão do cara. Já, já, várias vezes já falei do trabalho dele aí. Mas eu, no lugar dele, eu viria pro... Daltown e não ia pro Texas, sabe por quê? Pra ter equilíbrio no conteúdo dele, mano. Porque no complexo o cara tem muita liberdade pra fazer tudo. Aqui ele teria que fazer um RP um pouco mais sério. É bom pra fazer um laboratório e um teste pra ver, sabe? No Texas já é... Eu acho que ele teria mais liberdade, né? Mas não sei. Não sei. Não tem, né, velho? Não tem nada aqui, não. Ibeu aqui à toa. Vamos voltar. A Kátia Nobre, eu acho que foi o que puxou os aplausos. Não sei. Fala, Kátia. Como que tamo? Meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo desse negócio, mano. Nossa, Paulinho louco de índia. Imagina, velho. O cara ia meter hall em todo mundo. O acico aqui, o acico ali, passar por cima dos caras. Sou eu. Eu estava escondido. Já fazia fogo de paia, galera. Eu mandei pra ele mensagem no privado do Instagram. Tá lá até agora a mensagem. Eu acho que ele nem leu. Mas eu vou cutucar de novo na live. E vou ver o que ele vai falar. Vambora. Eu vou passar em Rhodes. Pra ver o mercado de Rhodes. Eu nunca vi. Eu estava querendo cutucar a onça lá no... Em Anisburg, galera. Que tal os inimigos? Aqui dá pra fazer mais expressão? Do que as faces do GTA? Eu sei que aqui a qualidade gráfica é melhor. Isso, Prudente. Ele muda conforme vocês vão resgatando. Fala, Quitarina. Meu Discord. Meu Discord. O Kuranda. Pô, o Quitarina perdeu o maior tempo, né, véi? O famoso bicho burro. Ah, mano. Travou, velho. Toma no cu, Quitarina. Travou o meu computador, véi. Pô, é foda, hein, véi? Desligar e ligar de novo. Computador da Xuxa. Porra, a última coisa que eu ouvi foi o Quitarino cantando. Travou o computador. Eu tô reiniciando o computador. Eu tive que desligar na unha. Calma, hein. A gente vai ver, a gente vai ver. Quitarina é muito engraçado. Merece mais visibilidade na Twitch, viu? Os caras não te deram retorno em relação à tua conta, ou, Quitarino? Você tava com uma conta de mais de 20 mil curtidas, né? Vamos atrás disso daí, véi. Vamos retomar o teu público aí. Tá maluco, véi. RP do Quitarino é bom pra caralho. Cara engraçado pra caralho. Nos maiores TikTokers do Brasil. Que tá lendo engraçado demais, né, galera? Senhor Aldir. Salve, cafezinho. Rapazinho, filho. Tá voltando, tá, galera? Na hora que tá falando de GTA, eu e meu amigo estávamos criando servidor de RP estilo máfia, com os carros da época, rádios, profissões, sistema de família e negociação fazer... Tá. Acabamos dando ideia por serem só os dois trabalhando em servidor e não conseguimos alguém pra fazer sistema de programação. Porra, Tocolico. Ia ser do caralho, véi. Imagina o servidor de máfia? Que massa, mano. Servidor de GTA no estilo máfia? Ó, mas o conteúdo que a gente tá criando aqui no Daltal, velho, é muito a mais, tá? Eu não tô falando por mim. Eu tô falando na comunidade em si. Tá? De muita qualidade, galera. Todo mundo se empenha no personagens. Os personagens são únicos aqui, velho. Eu achei muito louco. A atmosfera que o Daltal tá nessa Season aqui... Tipo assim, eu não presenciei todas, então não posso falar com propriedade. Mas das duas que eu presenciei, essa tá muito melhor. Tipo assim, tá muito melhor. Do que a primeira. O Antieler, tem vontade de jogar um Red depois do trabalho? Sempre. Mas assim, meu PC até entra, mas fica meio assim. Então, mas... Será que você não consegue jogar no Low? Peraí. Um pouco é você pegando o clima também. Como assim, Kuranda? Você ADM é meu afiliado do Daltal? Não sou. Eu sou streamer do Daltal. Kuranda é. O Kuranda é um dos donos aí. Deixa eu ver o que o Gitarino mandou aqui, Garena. Travou de novo. Travou o computador. Só dá pra ouvir ele assim. E eu não sabia que não ia ser. E eu não sabia que não ia ser. RedM conflita com alguma coisa no computador. Essa música é muito boa. Que tá lindo cantando com o Aldir ficou melhor ainda, velho. Better than original, viu, velho? Muito melhor que o original. Mano, curta. Travou duas vezes o computador, velho. Desgraçado. Dá pra ver, velho. É que... Eu não posso abrir o RedM. Só abrir o RedM, fode tudo. Você tava com o Gamit não? Falou que perdeu foi tudo. Trava a live. Não uso o Opera. Eu uso o Chrome. Eu não sei porquê, velho. Tem mais gente que tem esse problema, galera? Ou só eu? Porque trava, trava. Tipo assim, congela a imagem e o áudio continua. Eu não consigo fazer nada. Até mexe com o mouse, mas fica congelado a tela, velho. Vocês acham que tem a ver com... Com ópera? Sabia disso, não. Na hora do alt-tab faz, Caipira. Se eu der alt-tab é Insta travar. Se eu... Pego uma página da internet do Play, é sorte. 50 ou 50. Você sabe qual que é o problema, Caipira? O meu é nojento, velho. É foda, velho. Nossa. Porra, né? Tá com um monte de núcleo aqui no computador pra não conseguir dar um alt-tab. Eu sabia que tinha tanto usuário de ópera, não. Tá, vamos ver. Vamos ver antes de... De coisar o cois aqui, galera. Cadê o que tá lindo? Agora tá travando tudo, velho. Ah, meu irmão. É o Red M. Foi sem querer que eu bati o dedo, mas, enfim. Tô tipo seis também. Não, hoje a live vai ser de reiniciar PC, velho. Se aguente aí. Amém, Maurício Crom. Faust. Isso aqui é o Toast, galera? Vocês não lembram disso daqui no Marquinhos do Combate? Toast! 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 Boa, legal. Tem chão, hein, Arontuz? Como que você tá, meu irmão? Tudo bem? De La Croix... Ele faz a voz mesmo. É o Averte que faz. Tá maluco o Mercy Joe. Ontem foi loucura. Não vi, Caipira. Cadê? Você desligou o Windows às vezes. Aconselho a reiniciar pra corrigir os erros. Beleza, vamos lá. É só reiniciar? Deleta a pasta Windows. Ela é muito pesada. Eu também acho, galera. Eu acho que nem preciso dessa pasta. Vou deletar. Mudei pra Vulcan. Salei o drive do vídeo de dezembro do ano passado. Resolveu. Vulcan? Porra, mas e se zoar? Ah, mano. Olha a hora que você se resgata a Zoom, galera. Pelo amor de Deus, mano. Mano, eu não vou fazer mais. Vocês param de ser trouxas. Simon, não vou fazer. Você perdeu os seus pontos. Acabei de fazer. Vocês vão mandar outro em seguida? Sai fora. Que mané outro? Ah, vai se foder, galera. Manuco. Olhei tudo aqui, velho. Tô na transparência. Não, parou. Eu não vou fazer mais. Tô avisando. Não vou fazer mais. Vê sem abrir o Red M. Pronto. Ó, vamos ora, velho. Red M sem abrir. Gitarino mandou. Vamos ver agora certinho. Não, não tem um minuto de paz nessa live. Vai. Sou eu. Eu estava escondido. Não, não tem um minuto de paz. O cara canta rindo. Que lindo, cara. Que lindo. Eu quero ver a reação do Gamit agora, vamos ver. Eu quero ver a reação do Gamit. Olha que legal, mano. Olha que legal. Agora o Gamit tem o selinho aqui da Twitch. Opa. Não é pra cá não. Tá saindo do lugar. Certeza? Espera aí. Aqui a gente... Eles falam que eles são bons nesses pilares, sabe? Nesses pilares de... Ah, hein? Eu vou buscar... Tanto comer... Já... É... Pega aí. Vamos subir pela... Vambora? Bom, parece que eu vou dormir ali no cantinho. Então só... Que lindo. Tem outra melhor. Onde guarda? Ah... En... 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 Ninguém entende bosta nenhuma do que ele fala, velho. Ninguém entende bosta nenhuma do que ele fala, velho. Ninguém entende bosta nenhuma do que ele fala, velho. É um dos maiores, tá? Vamos pegar assim, os 50 maiores de TikTok, o Gambit e ele estão entre os 50. E os caras no mesmo cavalo. Olha que crossover animal. É o Quitarino. Vocês nunca ouviram falar no Quitarino? Vocês estão brincando comigo, galera. Meu Deus do céu. Meu eu do céu, filho. Vocês estão vivendo em Marte. É isso. Quitarino. Quitarino. Como que vocês nunca ouviram falar no Quitarino, galera? Só não é maior que o Andrade. Quantos loucos eu tenho que colocar pra aparecer o Quitarino? Aí, ó. Esse é o Quitarino, galera. Aí, ó. Mais de um milhão de seguidores. Aí, ó. Maior sarrador de cama do mundo, velho. Sarrando aí várias vezes. Várias camas diferentes. Mano, vocês nunca viram o Quitarino? Vocês estão de sacanagem comigo que vocês nunca viram o Quitarino, velho. Não fode, galera. Não fode. Aí, ó. Gatinha, deixa eu te perguntar um negócio. Na moral. Por acaso, você canta no chuveiro? Canta? Então, me convida pra assistir um show seu qualquer dia? Gatinha, deixa eu te perguntar um negócio. Na moral. O Quitarino é foda demais. Vamos ver mais coisa do Quitarino, velho. Já que a gente volta pra Edded. Que porra é essa? Gatinha, tu não é Cracolândia, mas me deixou viciadinho em você, viu? Que porra é essa? Gatinha, tu não é Cracolândia, mas me deixou viciadinho em você. É o Quita, meu irmão. É o Quita, velho. Gatinha, deixa eu te falar um negócio. Na moral. Você pode não ser o Gumball, mas com você, meu mundo fica incrível. Cadê os vídeos sarrando o cama aqui, Tarino? Foi um só pra nunca mais. Eu nunca mais parei de zoar ele por causa disso. Ele nunca mais vai fazer sarrando o cama, galera. É isso. Mas enfim, esse é o Quitarino, tá? Sigam ele. Eu, particularmente, não sigo, galera. Não perca o meu tempo aí, viu? Tô brincando. Eu sigo sete, oito pessoas no TikTok. O Quitarino é um deles. Quitarino é foda. Quitarino é foda! Tô te falando. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês o seguinte, galera. Condado de Daltal tá recheado de bons criadores de conteúdo. Tá? Agora vai ter que fazer uma figurinha em homenagem com... Hummm... Vou tomar banho pra entrar. Deixa eu assistir se eu tô tomando banho, Guitarino. Hummm... Daltal é foda, tô doido pra entrar no Daltal. Vambora! Hoje não. Filho, que isso? Meu eu do céu. Já viu? Você tomando banho? Sou ono em presente, filho. Na verdade, como eu sou ono em presente, eu também sou o seu sabonete. Viu, Quitarino? Meu, sou um cara dono do Daltal Curanda. Vem com... É, conheço os lugares mais simpáticos. Viu, Quitarino? Ai, mano do céu. Ai, mano do céu. Mas é, eu falo pra você, eu tô recheado de boas pessoas, mano. Tá recheado, na verdade, cercado por boas pessoas, tá? Não troca os brother por nada. Só pra um pacote de bolacha recheada. Vambora! Onde você faz? Você não faz. O dono do servidor aqui é um carrasco, viu? Não deixa ninguém jogar. Falou que ninguém vai jogar. O joguinho é dele e ele que manda em tudo. Por que você não assiste mais a Nota TV, ô Tripe? Sua mãe passou na hora que eu tava falando que era o sabonete do Quitarino, que eu conheço o lugar mais simpático dele. Fala, Leon! Como que tamo? Não é, não, não é verdade, viu, Dona Neide? Não é, é outra pessoa, viu? Outro sabonete, é... Enfim. Meu Deus do céu. Vambora! Nossa, nem fala, velho. Guiar na bússola cega é difícil. Nossa, o Quitarino cantando me pegou de um jeito que vocês não têm... Não. Não é desse jeito. Enfim, me pegou que eu digo... Me surpreendeu, tá? É isso. Por que no RP tem isso, o quê? Quem jogou muito o modo história nem precisa de bússola. É verdade. Cote Matheus, dá uma dica pra quem for começar. Mano, compra... Começou no Daltal, saiu de uma cidade pra ir fazer alguma coisa, é feno. Não tem segredo. Vocês perdem muito tempo procurando emprego no início. É só feno, velho. Feno até você conseguir comprar o teu primeiro arco. Ou o primeiro machadinha. Provavelmente o machado seja mais fácil de vocês achar. O arco tá em falta. Comprou o machado, meu irmão? Vai caçar, cara. Não tem mais. Melhor dica é ler a cega pra não tomar ban. E não corre na cidade. É isso. São as duas coisas, tá? Meu índio nunca carregou feno. Mas também vocês... Vocês pegam as coisas de assalto? Vocês botam fogo em armadilhos se não conseguirem as coisas? Paga com o dinheiro sujo? Eu não tô botando feno aqui? Ah, do outro lado, ó. Nossa, tem muita reclamação mesmo. Mas eu acho meio paia, viu, Kuranda? Eu acho meio paia essa regra aí. Mano, eu sempre procuro atropelar a pessoa e ajudar ela em seguida. Então, eu crio o RP atropelando as pessoas às vezes. Mas não é que eu procurei atropelar. É que fiz uma curva muito forte, abri muito ela e de repente eu tinha 15 pessoas na frente. Mas não foi, tipo assim, eu não tive intenção, tá ligado? Mas já que eu atropelei, vamos fazer o RP. Não, eu procuro não estragar o RP de ninguém. Nada imersivo, correr toda hora, concordo. Ahn, vamos ver o que tem no mercado. Cara, um binóculo. É só isso que eu quero. Não vai ter aqui também. Tenho certeza que não. Caralho, tabaco de mascar do Montana. Hum, um buquê de flores que a galera tava procurando. 5 dólares, velho. Comprar um desestressante. Comprar um desestressante.